Profecias sobre a morte do rei Pelé volta à tona nas redes sociais. O apóstolo Jefferson Neto, teólogo respeitado e líder da igreja New Time Church, localizada nos Estados Unidos, relatou visão sobre profecias futuras, logo após o falecimento de Pelé. Na live do pastor Jefferson, que aconteceu em 2021, ele afirmou que estava no velório do jogador Pelé e Deus lhe dava uma palavra profética. No caso do Brasil, Deus me deu uma visão há um tempo atrás, no ano passado, Deus me deu uma visão e hoje eu acho que eu posso até falar livremente o nome da pessoa. Nessa visão eu estava no velório do Pelé, o rei do futebol, estava no velório dele. O velório do atleta do século aconteceu nesta última segunda-feira, dia 2, no estádio da Vila Belmiro, em Santos, cidade paulista que dá um nome ao clube que consagrou o rei do futebol. Pelé morreu no dia 29 de dezembro, no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Obrigado por tudo que ele tem feito por nós. Em uma live, o apóstolo Jefferson Neto revelou uma visão impressionante, que teve há mais ou menos há uns dois anos atrás, que foi revelada somente agora em 2021, sobre uma palavra que o apóstolo recebeu da parte de Deus. O vídeo voltou à tona neste momento, pois a profecia se estabeleceria após a morte de Pelé. Quando será esse tempo de renovo? Eu não posso dizer quando será o tempo de renovo, mas eu posso dizer que se trata de uma janela que já está aberta. É uma janela que já está aberta. E Deus está usando sinais diferentes em vários lugares para poder se comunicar com a igreja de cada nação. No caso do Brasil, Deus me deu uma visão há um tempo atrás, o ano passado. Deus me deu uma visão, e hoje eu acho que eu posso até falar livremente o nome da pessoa. Nessa visão, eu estava no velório do Pelé, o rei do futebol. Estava no velório dele. E eu olhava no caixão assim, e era o Pelé. Eu estava lá, imprensa de todo mundo, pessoas, repórteres, pessoas tentando notificar e tal. E eu olhava assim, e quando eu estava olhando assim, o senhor falava comigo, Diga à igreja que no ano em que morrer o rei, a minha glória chegará à nação. Eu tinha tido uma visão de uma nuvem da glória vindo em direção ao mapa do Brasil. Ela ia bem lentamente assim. Aí de repente eu estava no velório. E quando eu estava no velório, o senhor dizia, Diga para a igreja que no ano em que morrer o rei, a minha glória chegará ao Brasil. Então o sinal de Deus para o Brasil é a morte do Pelé. Por que, pastor? Não tenho a menor ideia por que. São sinais que Deus usa. Eu não estou dizendo que o Pelé vai morrer hoje ou amanhã. Não estou falando isso. Eu estou dizendo que o sinal para a igreja do Brasil é exatamente este. Por que? Para que a igreja saiba. Tipo, opa gente, nós abriu um tempo de graça para nós. Então nós vamos aqui agora nos dedicar ao senhor, buscar, adorar, jejuar, porque o senhor abriu uma porta. Esse é o sinal para o Brasil. O sinal nos Estados Unidos é outro. E cada nação, Deus dá sinais diferentes. Ok? O senhor acha então que Jesus ainda não vem para nós, para nos arrebatar? Estou ansiosa com a sua vinda. Então, eu posso te dizer o que ele me disse. O que ele me disse é que a sua vinda está próxima, mas ele disse que antes a igreja precisa ser restaurada. Então foi o que ele falou. Ele falou, foca na restauração da igreja e não no arrebatamento. Então é o que eu estou fazendo desde que ele me deu essa palavra. Para quem não sabe, tem uma profecia de Azusa, do grande avivamento de Azusa, que cem anos depois do avivamento, o senhor derramaria de novo do seu espírito sobre a igreja. E nós estamos exatamente no centenário do avivamento da rua Azusa. Se o corona faz parte desse... Sim. Sim. Aliás, ele falou comigo. O mover do espírito vai ser parecido com o corona em outras palavras. Vai começar de forma que ninguém vai saber, vai se espalhar sem controle e ninguém vai conseguir parar. Ele falou isso comigo. Ele falou, o mover do meu espírito será como o que está acontecendo hoje na Terra. Será como o coronavírus. Porque os outros avivamentos, eles morreram, chegou a um ponto que morreram, ou o diabo conseguiu matar o avivamento porque ele estava focado num lugar. Dessa vez ele não vai estar focado num lugar específico. Portanto, não tem como pará-lo. Se você está gostando desse vídeo, deixe aqui o seu like e inscreva-se em nosso canal. O apóstolo Jefferson participou de uma live, agora no final de 2022, e falou sobre os acontecimentos que sucederão às profecias do final dos tempos. E traz um alerta muito importante à igreja e como se preparar para a volta de Jesus. Porque o propósito da maioria dos governantes hoje é implantar a nova igreja mundial para um governo único que nós sabemos muito bem onde vai dar. Claro que isso não vai acontecer agora, da noite para o dia. Deus ainda tem planos, Deus ainda tem coisas a fazer. Antes do retorno de Jesus, a igreja será realinhada. A igreja está sendo tratada por Deus e a igreja está sendo reconduzida para o centro do seu propósito. Como eu disse no começo, na minha introdução, Deus não tem nenhuma intenção de arrebatar uma igreja moribunda, uma igreja tristonha, abatida, cabisbaixa, derrotada. Em Apocalipse, capítulo 3, do versículo 14 em diante, onde aparece ali a carta para a igreja de Laodiceia, que todos acreditam representar a igreja do tempo do fim, o Senhor Jesus denuncia a situação da igreja, versículo 15, ele denuncia a situação da igreja, que é uma situação periclitante, ele diz claramente, olha, você não é crente nem fria, você é morna, e eu não tolero gente morna, eu vou vomitar você da minha boca. A Bíblia diz claramente, resisti, submetei-vos a Deus, e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, por que que às vezes o diabo não está fugindo de nós? Por quê? Porque falta a primeira parte do texto, submetei-vos a Deus. e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Não é a igreja na porta dos quartéis, embora eu não seja contra, eu não sou contra. O que eu sou contra é pessoas que nunca passaram uma hora em oração, agora estão passando cinco, seis, sete, dez horas na porta dos quartéis. E nunca gastaram uma hora sequer de joelhos em oração. Então, nós corremos o risco de nos tornar um povo que acredita muito mais em carros e cavalos do que nas mãos do Senhor. Então, o que que nós confiamos mais? Nos generais que estão lá intocados nos quartéis? E eu estou usando essa situação do Brasil como exemplo, que pode se aplicar na Alemanha, na França, aqui nos Estados Unidos. Em quem que nós acreditamos, afinal de contas? Onde está a nossa fé? A nossa fé está nas mãos do Senhor dos Exércitos, Exércitos, o Todo-Poderoso, ou a nossa fé está nos recursos sociais? Aqui nos Estados Unidos, no que? Eu acredito que Deus permitiu a derrota do Donald Trump aqui, inclusive por causa disso. Porque tinha uma linha evangélica aqui que acreditava que Deus só operaria na nação se o Donald Trump ganhasse. E Deus não é refém de ninguém, Deus não é refém de nada, Deus não é refém de político, Deus não é refém de dinheiro, Deus não é refém de nada e nem de ninguém. O nosso Deus é poderoso, supremo, suas mãos têm todo o poder. Quando ele move o seu braço forte, a terra se derrete, diz a palavra de Deus no Salmo 40. O plano para a igreja é um só, é o fogo do Espírito no nosso meio, gente vivendo em santidade, em quebrantamento, vida de retidão, cheio do Espírito, para que ao abrir a boca possa falar com autoridade. Submetei-vos a Deus e resisti o diabo e ele fugirá de vós. E o diabo não terá poder de se levantar contra nós, porque estaremos cheios do fogo do Espírito Santo. E o fogo do Espírito Santo purifica, remove toda a impureza, toda a sujeira e nos mantém limpos na presença de Deus, como o povo que ama o Senhor e que teme o Senhor, um povo que glorifica o Senhor. E lembre-se, não temas, pois o Senhor é contigo. Até o próximo vídeo.